Olá amigos, Balcão de Empregos em São Francisco, vagas para doméstica e recepcionista. São Francisco começa a vacinar contra a gripe. Detran do Rio relaciona serviços que deverão passar por vistoria. População de Gargaú terá nesta segunda-feira teste gratuito de visão. Aproveite porque é de graça. Moradores de Guaxingiba e Barra do Itabapuana reclamam da qualidade da água fornecida pela Águas do Rio. Meu amigo, as toalhas de banho que a gente lava, elas ficam pretas, toda manchada de preta. É uma coisa horrorosa. É água ou café isso aí? Meu Deus! Essas e outras informações, a partir de agora, confira comigo. Essencial Modulados. Empresa há vários anos no mercado, agora também com a sua unidade em São Francisco de Itabapuana. Atendendo em todo o município e cidades vizinhas. Móveis planejados e construídos em MDF com grande sofisticação, elegância e bom gosto. Ligue, converse com a equipe e faça o seu orçamento. DDD 22 998 22 7730 Essencial Modulados Olá meus amigos, que bela imagem, Essencial Modulados. Um grande abraço aos profissionais da Essencial Modulados. Você querendo fazer o seu MOB sob medida, planejado. Essencial Modulados. Excelentes profissionais, maravilhoso. Vale a pena você colocar um modo lindo desse na sua casa, exclusivo, totalmente planejado. Carlos, Carlos, Jorge. Carlos, Jorge, show! Vamos falar de oportunidade de trabalho. Atenção, Balcão de Empregos em São Francisco, com vagas para recepcionista e doméstica. Então, se você quer trabalhar como recepcionista ou doméstica, procure o Balcão de Empregos no centro de São Francisco, na Secretaria de Assistência Social, ali onde funcionava a Secretaria Municipal de Educação. Falando ainda de São Francisco, falando aqui de saúde, vacinação contra a gripe começa com trabalhadores da saúde idosos a partir de 60 anos. Essa é a primeira fase que prossegue até o dia 2 de maio. Serão vacinados, imunizados, idosos a partir de 60 anos e trabalhadores da saúde. Procure a sua unidade básica mais perto da sua casa para que você possa estar agendando a sua vacinação contra a gripe. Não perca essa oportunidade. É uma informação importantíssima porque todo mundo focou na Covid e esqueceram da gripe. E a gripe está aí também fazendo suas vítimas. E você, já colocou na sua casa um sistema de câmera profissional? Ainda não? Aproveite a oportunidade. BS segue, trabalha com câmeras de alta definição, porteiros eletrônicos, interfones. Coloca rapidinho na sua casa. Não tem mensalidade. Parcela para você. E o kit é seu com total segurança e privacidade. BS segue, telefone disponível para você. É só ligar, é o que nós utilizamos aqui na empresa e é o que nós recomendamos. BS segue. Pessoal, Gargaú, nesta segunda-feira, vai estar contando com o pessoal do Mercadão dos Óculos fazendo teste de visão gratuito. Confira aí. Alô, pessoal de Gargaú. Me chamo Divaldo Ferreira. Falo aqui do Mercadão dos Óculos. E 10 da manhã, na segunda-feira, nós estaremos fazendo uma ação com vocês aí de teste de visão gratuito. Você que precisa ou não sabe se precisa usar um óculos, a gente vai poder fazer esse teste de visão de graça para vocês aí. Às 10 da manhã, na Praça São Pedro, em frente à igreja aí em Gargaú. Então, conta com a sua presença para poder fazer esse teste de visão gratuito aí com vocês. Muito bem, pessoal. Esse aí é o pessoal do Mercadão dos Óculos, que estará segunda-feira em Gargaú fazendo teste de visão totalmente gratuito. Serve para saber se você vai precisar ou não usar óculos. E é de graça, viu? O teste é rapidinho, não dói nada ali pertinho da Igreja São Pedro. Vamos falar aqui para você que tem veículos. Foi publicado ontem, quinta-feira, dia 7, no Diário Oficial do Estado, uma portaria relacionando os serviços para os quais será exigida vistoria de inspeção e identificação de veículos. Então, você que tem veículo no Estado do Rio de Janeiro, fique atento. A partir de agora, as novas regras entram em vigor em 10 dias. E o que vai precisar fazer vistoria? Vistoria passa a ser exigida para mudanças de nome ou razão social do proprietário, retificação de dados, transferência de propriedade, transferência de jurisdição, transferência de município, segunda via do certificado de registro de veículos. Para esses casos, são exigidas as vistorias e, para os demais casos, não há necessidade de vistoria para veículos no Estado do Rio de Janeiro. Essa portaria é publicada na última quinta-feira. Já que estamos falando de carro, você precisando comprar um carro usado semi-novo, com garantia, JC Veículos e Caminhões. Confira algumas ofertas aí na tela. Precisando comprar ou trocar o seu veículo? JC Veículos e Caminhões conta com veículos multimarcas com ótimo preço e garantia. Máquinas, caminhões, utilitários, veículos de passeio e motos. Pega o seu como entrada e facilita a sua compra. 30 anos no mercado vendendo qualidade. Matriz em Campos e filial na RJ 196, entre o Centro de São Francisco e Guaxinjiba. Ligue agora e fale com o C. Newton Guedes ou José Valdo, JC Veículos e Caminhões. Muito bem, JC Veículos e Caminhões. Alô, C. Newton, aquele abraço. Vamos à previsão do tempo no sudeste do Brasil. Neste sábado, calor e a umidade aumentam as instabilidades sobre grande parte do sudeste do Brasil e tem risco para temporais de forma isolada por todo o centro-sul mineiro, inclusive em Belo Horizonte, na zona da Mata Mineira e também na capital paulista. Grande São Paulo já pode começar com chuva entre a madrugada e a manhã deste sábado. Mas aos poucos, o sol predomina com pouca nebulosidade e as temperaturas se elevam. O ar vai ficar muito abafado. As pancadas de chuva retornam entre a tarde e a noite por todo o centro e leste paulista e tem risco para temporais, inclusive no litoral. As demais áreas do interior ainda seguem com tempo quente e seco no decorrer do dia. Mas a nebulosidade já aumenta entre a tarde e a noite e pode chover forte com risco de raios e trovoadas. O tempo segue instável também no interior e na região serrana do Rio de Janeiro e tem previsão de chuva forte. Mas na cidade do Rio, o sol ainda predomina, o ar fica abafado e chove pontualmente forte entre a tarde e a noite. Em Vitória, o destaque ainda segue sendo calor. Tem previsão para pouca chuva no decorrer do dia, sem grandes alertas. O tempo ainda vai seguir firme e ensolarado por todo o norte de Minas Gerais. E a umidade relativa do ar pode ficar baixa nas horas mais quentes do dia. A máxima chega aos 31 graus em Belo Horizonte, máxima de 29 graus em São Paulo, 33 graus em Vitória e 33 graus também no Rio de Janeiro. Está aí, previsão do tempo no oferecimento da Maju Solar. Meu amigo Serginho do Estaleira, aquele abraço. Deixar um grande abraço aqui para o pessoal da Igreja Batista de Bom Jardim e também para a Igreja Batista de Guaxindiba, que agora já estão produzindo a sua própria energia. Atenção, pastores, aí as igrejas já estão produzindo energia, viu? Economizando, sei que é difícil manter uma igreja. E a opção de energia solar realmente muito barata. Está todo mundo colocando o Bom Jardim e Guaxindiba, já estão produzindo energia solar. Um abraço aos pastores, aos fiéis de Bom Jardim e Guaxindiba. Em breve eu tenho certeza que as demais igrejas estarão também optando por essa boa economia. A gente deixa o telefone da Maju Solar aí na tela, para que você possa estar fazendo contato com a equipe do Serginho e fazendo orçamento sem compromisso. Agora, pessoal, está parecendo chover no molhado. Reclamar da fala em energia solar. Deixa eu dar aqui uma notícia. Aquela taxa extra que o Bolsonaro botou para a gente pagar na conta de luz devido à falta de chuvas, agora foi retirada. Vai ser retirada a partir do dia 16, viu? Vai ser retirada a taxa extra de R$14,20 para cada 100 kW de energia. Então, uma dessas taxas aí vai cair um pouquinho. A taxa extra vai cair a partir do dia 16, agora de abril. É uma boa informação que a gente repassa para vocês, já que a gente está falando de energia elétrica. Quase toda semana a gente está reclamando aqui, em nome dos usuários da Águas do Rio, da qualidade da água. E ontem nós abordamos esse assunto com problemas de água escura em Guaxindiba. E depois que a gente botou a matéria no ar, surgiu reclamações de Barra do Itabapuana. Confira a reclamação aí da dona Rosa, moradora de Barra. Confira aí. Boa tarde, Carlos Jorge. Aqui é a Rosa de Barra do Itabapuana. Queria te falar também sobre a água da Barra do Itabapuana. Meu amigo, as toalhas de banho que a gente lava, elas ficam pretas, toda manchada de preta. É uma coisa horrorosa. Roupa branca, temos que gastar o Chile e mais o Chile para ver se branqueia o menos um pouquinho, para tirar aquelas manchas pretas. É uma coisa terrível. É uma água nojenta mesmo. A caixa sai aquela coisa preta nas torneiras, entope as caixas de descarga toda, entendeu? Aonde sai a água para a caixinha de descarga, entope tudo. É tipo que tem uma britazinha preta. É uma coisa horrorosa. Inclusive, a gente nem bebe dessa água. Queria muito que eles olhassem também para o Barra do Itabapuana, que ajudassem nós moradores. Tá bom, meu amigo? Fica aí essa notícia aí para você também, para você botar no seu blog, entendeu? Para o pessoal olhar para nós em Barra do Itabapuana. E essa estrada também que dá acesso aí à praia, né? A Lagoinha, que era a Lagoinha. Que é buraco puro. Não tem nem como andar de carro aí. Até para andar perto, está ficando difícil, viu, Carlos? Mas é isso aí, meu amigo. Faz essa reportagem aí para nós. É complicado, né, gente? É muito difícil a pessoa ficar refém da Águas do Rio. Atenção, Câmara de Vereadores. Atenção, Prefeita Francimara. Chama esse pessoal para perto, vê o que está acontecendo. O que eles estão fazendo com a Água de São Francisco. Todo dia chove reclamações aqui na nossa redação. Está aí colocado para vocês um problema. E atenção aí, vocês vereadores de Barra. Reivindicado também aí, a Dona Rosa pediu aí a melhoria do acesso à prainha em Barra do Itabapuana. Diz que não dá para entrar não, está cheio de buraco. Parece terreno lunar. Então dá uma olhada com carinho também. São dois vereadores aí de Barra. Dá uma conferida aí. E dá uma melhorada também. Então, o problema seríssimo da qualidade da água, da Águas do Rio, que está sendo fornecida à nossa população. Quer anunciar conosco? O telefone já está disponível na tela. É só mandar um zap que eu converso com você. Segunda-feira, a gente volta com mais um resumo de notícias. As nossas redes estão 24 horas no ar, sendo atualizadas todo o tempo. Um grande abraço. Final de semana de Saúde e Paz. Sucesso e a gente volta na segunda. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.